Vamos ver agora o que pensam os famosos em relação à melhor idade. Sinto que a mulher fique mais ansiosa para casar, para conhecer o marido, para montar a casa. E o homem talvez, tradicionalmente, ele tenha mais essa coisa de esperar um pouco mais, de chegar a uma maturidade maior, de você ter uma segurança maior. A idade certa é a idade que você está preparada, é uma idade quando você encontra um parceiro, um companheiro, uma pessoa que vai te acompanhar, que vai compartilhar todos os momentos. Não tem idade certa para casar, eu acho que tem a escolha da pessoa certa. Então, outra coisa importante para considerar, para saber se você já está preparado para casar, é claro, saber se vocês têm condições financeiras, porque as contas vão aumentar, tem a casa e tudo mais. É, amor sozinho não dá, tem que ter um pouquinho de dinheiro. E outra coisa, também relacionada à vida financeira, é se vocês já estão maduros e reúnem as condições para passar segurança ao parceiro. Porque senão, depois que casa, se a pessoa não tem segurança, não inspira segurança no outro, então começa as confianças, os ciúmes, as perguntas, enfim, isso não promove o bom relacionamento. Obrigado. 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 Obrigado.